Miser, boa tarde. Boa tarde. Vamos já a início, então, à conferência do lançamento do jogo, por exemplo, na segunda-feira, com o Marítimo, olhando para as questões que nos foram enviadas pelos rostos de alguns órgãos de comunicação, começando pela Sport TV, onde a questão é a seguinte, o Porto Inense ainda não perdeu desde a retomba do campeonato, em três jogos, uma vitória e dois empatos, um deles com o Benfica e igualou a melhor série de resultados desde o campeonato. Mas parece estar obrigado a ganhar o Marítimo para se manter na luta pela manutenção. Concordo com isto? Concordo que é um jogo muito importante para nós, com a sequência de resultados, de acontecimentos da última jornada, é um jogo muito, muito importante para nós, este jogo com o Marítimo. Os nossos jogadores estão conhecedores dessa realidade e é a nossa obrigação tudo fazer para tentar somar esses três pontos. No final do último jogo com o Santa Clara, não se quis alongar o seu discurso, mas falou sobre uma grande penalidade inexistente. Já no jogo anterior com o Benfica, houve queixas de um lance semelhante, desta vez a favor do Porto Inense, que não foi assinalado. Ao mesmo tempo, a equipa vem assumindo o rendimento. Como é que tem lidado com estas situações e também como é que tem gerido o plantel neste sentido? É a minha preocupação que os jogadores não percam o foco, independentemente de alguns acontecimentos, como foi os que acabou de relatar, que de facto nos penalizaram bastante. E é o nosso trabalho não deixar que eles percam o foco e que também encontrem justificação só por aí, porque também acho, como disse, acho que sublinhei isso na flash interview, também acho que nós poderíamos ter feito melhor. E é isso que eu quero amanhã, ou amanhã não, depois da manhã, no jogo com o Marítimo, é que consigamos estar a um nível superior do que aquilo que tivemos no último jogo, para que as coisas não fiquem tão difíceis para o nosso lado. De qualquer forma, são factos, aquilo que acabaram de nomear são duas grandes penalidades que lhes poderiam ter dado mais alguns pontos para o nosso clube. A questão do João Júlio, as dificuldades do Jackson Martínez parecem ser evidentes. Continua a contar com ele? Contamos, ele continua a tentar pôr-se disponível todos os dias, com trabalho aturado, as dificuldades existem desde o início da temporada. Penso que depois agora desta retoma, que sentiu ainda mais dificuldade em regressar ao nível que estava anteriormente, apesar de limitado, e é um atleta que nós vamos ter que olhar sempre com muito cuidado até o final da temporada. Duas questões do Jornal da Cláudia, a equipa que tem sido claramente superior aos seus adversários das segundas partes, se está satisfeito com este indicador? Não me satisfaz que nas primeiras partes não estejamos a entrar tão bem nos jogos. Isso demonstra que nós temos condição física, que nós temos condição para abordar os jogos e disponibilidade mental e tática para o fazer. mas aqui e ali não temos sido muito fortes na entrada em jogo. Há uma coisa que nós temos debatido e que temos pensado sobre isso e esperamos dar a conseguir dar já uma resposta no próximo jogo, melhorar esses indicadores durante a primeira parte. O que esse indicador depois nos diz é que na segunda parte conseguimos dar a voltar às situações, mas isso indica que estamos com disponibilidade e com muito querer, com muita vontade, mas temos de ser mais consistentes os 90 minutos. Essa boa saúde física poderá ser importante na ponta final do campeonato? Certamente. Também temos outros jogadores que têm jogado menos vezes e que também estão a espreitar a sua oportunidade e, portanto, todos vamos lutar por esse nosso objetivo. Vamos só atrás dos nossos eventos sociais para terminarmos. Nos últimos jogos aqui em casa foi visível no apoio dos nossos adeptos, embora fora do campo. Que mensagem para eles antes deste jogo com o Maritano? Acho que a mesma que eu já dei anteriormente. Têm sido incansáveis, têm dado uma confiança e um conforto muito grande aos nossos atletas. Ainda agora, quando regressámos de Lisboa na última partida, estavam aqui à nossa espera para incentivar, para fazer acreditar e aquilo que eu lhes prometo é aquilo que já disse anteriormente. até a última jornada, tudo faremos para conseguir manter o Portimonense na Primeira Liga com muito trabalho, com muita seriedade naquilo que é o nosso desempenho diário e é essa honestidade e essa vontade que nós prometemos aos nossos adeptos e desde já agradecer-lhe esse conforto e esse apoio que têm dado a todos os atletas. a todos os atletas. E aí a todos os atletas